Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Esse vídeo vai ser curto, mas mais informativo. Na data de hoje, 30 de nove de 2024, foi liberada a nova versão do Lazarus, a 3.6, já está como stable aqui na opção de download, foi lançado. Como eu gosto sempre de baixar e testar, fui lá, fiz o teste para vocês. Estou usando aqui já o Lazarus 3.6, FPC 3.2.2, é a última agora na gravação desse vídeo. Fui lá, criei um servidor Rossi, console normal, criei uma rota apenas para fazer um status e uma lista de produtos. Fui lá, só criei os dois itens que eu uso, o zconnection e o unidac. Aproveitei, fiz e criei dois métodos, um zprodutos usando zquery e um uniproduto usando uniquery do unidac. Com todos, faz um select, pega o dataset e converte no jsonarray, no formato string. Estou usando aqui a minha ferramenta, THC converte, mas faz o mesmo processo que o dataset serialize, a mesma coisa. A diferença tem alguns recursos aqui para uso particular, certo? Mas faz o mesmo processo aqui na descrição do vídeo, no exemplo desse vídeo, você pode usar aí o dataset serialize e fazer o teste também, vai ter o mesmo retorno. Vou começar aqui usando o zconnection, o zquery, o zeus, fazendo um select em uma tabela de produtos. Compilar, não tive que alterar uma linha de código, só adicionei ao path e tudo. Inclusive, estou usando alguns miro e o cores, né? E o compressor, aqui, os dois que eu gosto de usar, que eu acho bem importante, já fiz os testes nele, servido ativo, e é só vir aqui e fazer o teste, né? Local host, 2.9095, se eu der um enter, tá aqui ó, versão 3.1.6, é a última do Rossi aí na gravação desse vídeo também. E o nosso produtos, né? Que é o nosso endpoint, lá que a gente criou, que devolve um JSON aqui, um array de objetos, né? De uma tabela de produtos, aí com mil e poucos produtos, né? Então aí, bem rapidozinho aí para vocês aí que gostam aí tudo. E posso vir também testar o Unidac, né? Aqui é só trocar o meu, da minha rota, em vez de chamar Z produtos, eu chamo Uniprodutos, né? Que é do Unidac. E o resultado vai ser a mesma coisa, galera. Só que aqui já tá usando o Unidac, né? Então, sensacional Rossi, né? Então assim, saiu a versão do Lazarus, fui lá, atualizei o meu Lazarus, né? Instalei, adicionei o Rossi, né? Criei um projetozinho do zero, fazendo aí um, devolvendo um JSON array de objetos, né? E para testar, 100% show, cara. Isso aí é Rossi, isso é Lazarus. O bom do Rossi é essa segurança que a gente tem em migrar, em atualizar, que você não tem aquele parto, como determinadas outras frameworks aí, que é um parto para você. Só em você pensar, você já tem uma dor de barreira. O Rossi, não, cara. Bem simples, eficiente, objetivo, respeitando o usuário, respeitando o código, respeitando... Cara, é top 10. Recomendo. Quem usa Lazarus e Rossi, pode atualizar logo para a versão 3.6 do Lazarus. Aí, show de bola, beleza? Vou ficar por aqui, meu, muito obrigado. Em breve, teremos coisas boas aí pela frente, beleza? Valeu, galera. Forte abraço e até o próximo.